Nossa, a moça tá... Que isso? Que isso, meu Deus? Que isso? Opa! E rapaziada, tranquilos? Trazemos pra vocês o mod do... Zard, galera. Incrivelmente. Era o mod que foi cancelado e voltou do nada. Bora conferir, bora com tudo, mas antes não esquece, hein. Se você curte Fortnite Funk, jogo de terror e deção zoeira, se inscreve, manito, chegando no seu lugar é aqui. Bora pro vídeo, moleque. Fazer um jogo de horror Zardes Maze. Malditos pirralhos com esses malditos canjos de barulho. Você deveria saber que é perigoso andar assim no escuro, mas se você quiser um show, eu vou te dar um show. Bora o começo, deve ter mudado o chart. Essa música é boa, hein. Ai, ai, ai. Vamos? Cara, já está diferente. Esse rockzinho no fundo eu acho que eu não tinha. Bora, moleque. Ai. Ai, ai. Uh. Mano, essa música é longa, abessa. Primeira vez que eu joguei ela foi um sofrimento. Foi em live, galera. Falo pra vocês. Ui. Ui. Ai meu Deus! Oof! Nossa! Oof! Nossa! Oof! Oof! Nossa senhora! Nossa! Olha a minha curácia, mano! Meia, meia, ponto! Devo me preocupar? Acho que bastante, hein? Agora eu tô com medo, hein? Agora eu tô com medo, hein? Oof! 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 Carai, o que foi aquilo? Oof! Tá vendo, tá vendo! Meu Deus do céu! Eu nunca vi isso fazer Night Funk, mano! Que quão é que vocês iriam botar isso? Tá muito punitivo se você errar! Vamos jogar atento, mano! Vamos jogar atento, mano! Repara, teclado! Nossa Senhora! Incrível, mano! Incrível, mano! Incrível! Que... Vamos jogar atento. Olha! 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 Olha isso! Hahaha! Ah, mano! Muito bom! Vamos! Vamos? Que isso? Que isso, meu Deus? Que isso? Que isso? Que isso? Eles entram pra me tacar um negócio que eu não vi! Meu Cristo! Meu Cristo! Isso é difícil demais! Olha isso! Que loucura, que loucura, que loucura! Que loucura! Não, 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 não! Calma, tinha errada a sequencia lá. Mano, ficou absurdo. Vamos, 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 vamos. Já está lindo. Já está lindo. Calma, Luan, calma Ah, eu perdi Perdi, eu perdi Para, não trava, não trava Bicho Bora Ah, pode travar o computador Você foda, hein Vai tomar no meu Tentar a última vez, mano Quero nem saber Depois de uma semana Puto Estou puto com isso Estou puto Revoltado Agora errei Errei duas Onde foi? Onde foi? Tchau 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 Travar não! Ah! Não vou jogar assim mais não, mano. Não vou jogar assim mais não. Rapaziada, é... Tentei várias vezes. E por falta de habilidade, não consegui várias vezes. Mas às vezes acontece isso. Então isso tá bem desanimador pra mim. Vou ficar por aqui. É, desculpa a todos. Até a próxima, molecão. Valeu e fui! Uh!